E aí garantidos e garantidas, totosas e totosas, hoje eu acho que eu vou para o lado de cá, não vou para o outro lado não Normalmente eu estou acostumado a descer mais no porto ou ali né, na entrada ali né, mas ultimamente tem sido no porto mesmo É mais limpinho também né, olha como a água está começando a baixar de novo Ela voltou a subir e estava achando de novo a marca d'água ali ó, pode ver, está seguindo o porto O povo é porco para caramba, deixa sujeira aí Lembra antigamente, tinha três estacas aqui ó, de madeira e três ali ó, a gente pulava lá de cima, pulava aqui de cima do porto Hoje acho que eu vou dar uns pulos aqui, eu estava querendo dar uns pulos até agora cara, mas eu falei vamos embora pescar Na volta eu dou uns pulos aí ó, faz tempo hein Vou ver se eu gravo uns vídeos aí pulando Só que hoje eu estou bem mais gordo né, vai parecer um frio ir pulando na água O bagulho é louco, engordei demais né Antigamente não tinha essa estrutura né, mas já deve estar aí por bastante tempo A gente tentava subir por aqui ó Às vezes a gente conseguia, mas às vezes era capote Era gostoso hein A gente mergulhava para achar o fundo lá, pegar a terra E aí às vezes a gente pulava aqui para ir até as três estacas que tinha Era gostoso demais, é vamos ver como está por aqui E já voltamos, está seco hein Foi das tardes garantidas e garantidas Totosas e totosas A primeira trairinha do dia Peguei o porto à esquerda, não estou mais na frente do porto Olha a isquinha que eu peguei essa traíra Uma isquinha de três gramas Deixa eu pegar ela aqui Vou estar mostrando para vocês logo mais Só na recolhida com um toquinho bem leve Como é uma isca de duas gramas e meia, três gramas Se você der toques robustos, ela vai sair fora d'água, mesmo com barbela Então, deixa eu pegar o alicate para tirar ela Deixa eu ver se eu mostro para vocês Olha o tamanzinho Uma isca bem minúscula Essa aqui eu nem pus anzol Em line de tão pequena que a isca é Mas eu vou colocar uma Vou ver se eu acho uma isca pequena E um split ring pequeno também Porque tem que ser tudo minúsculo Eu vou te mostrar a garateia dela para você ver Bom para a vida Aí Olha aqui para vocês terem uma ideia É muito pequenininha Olha o tamanho da garateia dela Tão pequenininha aqui Olha o tamanzinho da isca Dá uns três dedos Menos de três dedos Tão pequenininha É nóis Aí garantido Vamos embora Porque agora vem um tucunaré na mini isca Ah gostoso E não é tão pequeno um tucunaré não na mini isca Ah medo de abrir uma garateia agora Essa isca é muito boa cara Fazia tempo que eu não usava essa isca Oh gostoso Essa isca japoneira é muito boa Japoronga isca Isca japoronga Aí Hoje eu trouxe até alicate De contenção Vem cá Abre a boca aqui Abre a boca Quem quer abrir a boca Aí abriu Vamos ver Aí ó Eita Isquinha de dois centímetros e meio para três Milagre que não abriu a garateia Chegou em dois lugares aqui Aí Coisa linda Vamos soltar o bichinho Ah já foi É nóis Garantino Mais um Bem no meio desse braço aqui Ah escapou Ah era grandinho Ah Na micro isca de novo Vamos olhar de novo Ah lá garantido Mais um na micro isca Filhote de azul agora Eles estão bem no meio do braço Bem no fundo ó Perdi dois garantidos Tá tacando tudo bem no meio do braço Não é nem no ralo No fundo E aí dá para o seu quarto ou quinto Aí ó Cinco listas Filhoteira de azul Na micro isca E vamos embora para mais Mas estão atacando com força As isquinhas pequenas Podem usar micro e mini isca gente Bora Garantido Mais um azulinho aqui ó Deixa eu vir para trás Para não espantar aqui os outros Vem um cardume junto Tentei jogar outra vara em cima Mas não entrou E vamos lá de micro isca de novo Essa japonesinha está catando tudo Vambora Só que eu tenho uma novidade Deixa eu mostrar para vocês Tirei de uma isca É o menor anzol online que tem no Brasil É esse cara Não tem outro Então eu estou usando esse por enquanto E esse por enquanto Está trabalhando razoavelmente bem com essa isca Ó Deixa eu colocar aqui certinho para vocês verem Não dá três dedos cara Ela é muito pequena É três gramas Três gramas e meia Então o que acontece Eu tenho que pedir um anzol menor Ela perde um pouco o nadar dela Então tem que ser um pouquinho mais leve O anzol Mas está pegando Vamos embora Estou aqui de isca para fazer um teste Cinco centímetros Uma colher de cinco centímetros Vamos embora Cinco não menos né É cinco gramas Centímetros deve dar uns três e meia Quatro Depois eu vou medir em casa Eu vou postar aí para vocês Olha o tamanzinho da colherzinha Olha aí vendo Eita coisa gostosa As micro isca As mini isca Estão rendendo gente Diversão garantida Ó Isquinha de dois dedos aqui A colher Deixa eu ver Qual empresa que é Coatac Cinco gramas Com o ataque cinco gramas Vamos embora Aí garantido Vou mostrar para vocês Como está ficando o porto Se o vento continuar Na mesma direção Eu fui até ali perto do canal Um pouquinho antes Bem antes na verdade Tem um monte de aguapé vindo Se o aguapé começar a vir de novo Vai encher aqui de novo Ô cambada de porco Ó uma pete aqui Deixa eu já tirar isso aqui Eita com água Está enchendo Está enchendo de aguapé É isso assim Falou garantidos Mais uma pesca de micro iscas E mini iscas Tamo junto Tá enchendo de aguapé 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 Tá enchendo de aguapé